Como ter dinheiro 30 dias no mês no seu caixa, pagar as suas contas em dia, colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz? Este é o sonho de todo empresário. E eu vou te mostrar nesse vídeo como você pode fazer de uma maneira simples e prática. Mas antes de eu continuar, já sabem, né? Começa a seguir a gente aqui no nosso canal do YouTube, que tem muito conteúdo de gestão legal pra você. E se você estiver gostando do nosso conteúdo, já deixa o seu like aí. Vamos lá! Bom, pra gente poder falar sobre esse assunto, a primeira coisa que nós temos que entender é uma questão chamada capital de giro. Toda empresa tem que ter um dinheiro pra ela continuar girando. O que isso significa? Olha só. A operação de uma empresa geralmente começa na compra. Eu vou lá, compro um produto pra revender, ou compro insumos pra produzir alguma coisa, ou compro outros insumos pra prestar um serviço. Então imagine uma indústria. Ela foi lá, comprou a matéria-prima. Essa matéria-prima vai pra um processo produtivo e o produto fica pronto pra ser vendido aqui. Aí ele não é vendido imediatamente. Ele vai pro estoque, a venda acontece aqui no futuro. Geralmente se dá um prazo pro cliente pagar. Não paga a vista, então dá um prazo de pagamento. E também existe um atraso que os clientes te dão aí na deplência, etc. Então o recebimento só acontece aqui na frente. Esse ciclo do momento da compra até o recebimento, nós chamamos de ciclo operacional. E tem um outro ciclo que nós chamamos de ciclo financeiro. O que é o ciclo financeiro? É o momento em que o dinheiro, ou seja, a finança, o financeiro da empresa, começa a girar. Quando você faz uma compra, você também não paga à vista geralmente. Você tem um prazo de pagamento. Você vai pagar essa conta aqui na frente. Então o dinheiro sai aqui e só vai retornar aqui. Aí neste período, o seu dinheiro tá passeando fora da sua empresa. Mas você tem contas pra pagar. Vamos supor que você pagou agora e aí o produto ficou lá 30 dias no estoque. Você vende esse produto. Aí dá um prazo de 30 e 60 pro seu cliente pagar e ele só vai receber lá na frente. Vamos contemplar que o período em que você pagou até receber sejam de 90 dias. Ok? Bom, durante esses 90 dias, você tem conta pra pagar. Você tem funcionário, água, luz, telefone, aluguel, imposto. Você tem um tanto de custos pra poder pagar. A sua empresa não para, ela continua girando. Então neste período aqui que o seu dinheiro tá lá fora, você precisa ter uma coisa chamada capital de giro. O que é capital de giro? É o dinheiro pra sua empresa continuar girando enquanto o seu dinheiro tá passando lá fora. Isso vai determinar a sua necessidade de capital de giro. Quanto maior o seu ciclo financeiro, mais capital de giro você necessita. Maior será a sua necessidade de capital de giro. Quanto menor o seu ciclo financeiro, menor a sua necessidade de capital de giro. Menos dinheiro no seu caixa ali, no seu banco, você vai precisar. Ok? E aí imagine que isso aqui é uma piscina, você vai atravessá-la submerso. Quanto maior, e aí você precisa de oxigênio pra atravessar essa piscina. Quanto maior a piscina, mais oxigênio você precisa. Quanto menor a piscina, menos oxigênio você precisa. Então quanto maior o ciclo financeiro, mais oxigênio você precisa. Dinheiro você precisa. Quanto menor o ciclo financeiro, menor o oxigênio. Menor a quantidade de dinheiro que você precisa. Então esse ciclo financeiro determina a minha necessidade de capital de giro. Ele é construído por... Essa piscina, vamos chamar, é construída por três pedreiros. Um pedreiro constrói ela daqui até aqui. Da hora que você compra até a hora que você vende, que é o seu prazo médio de estocagem. É o tempo que o produto fica parado no seu estoque. Depois você tem uma outra parte que é construída daqui até ali. No momento que você vende até você receber. Que é o seu prazo médio de recebimento. É o tempo médio que você leva pra receber uma venda que você fez. E tem um outro que vai construir a piscina daqui até aqui. Que é o prazo médio de pagamento. É o prazo médio que você tem pra pagar aquilo que você comprou. Então o ciclo financeiro é este prazo médio aqui. Que é o prazo médio de estocagem. Mais o prazo médio de recebimento. Ou seja, este mais este é todo ciclo operacional. É daqui até aqui. Só que o ciclo financeiro é tudo isso menos esse pedaço aqui. Então é menos o prazo médio de pagamento. Ou seja, isso aqui vai fazer com que eu consiga calcular qual que é o tamanho da minha piscina. O tempo que eu preciso de dinheiro pra minha empresa girar. Quanto menor o ciclo financeiro, melhor. Então, pra eu poder reduzir a quantidade de dinheiro que eu preciso pra minha empresa girar. Ou seja, fazer com que eu tenha mais dinheiro no meu caixa ao longo de 30 dias conseguindo pagar as minhas contas. Eu preciso fazer três ações. Reduzir o meu prazo médio de estocagem. Quanto menor o meu prazo médio de estocagem, menor será o meu ciclo financeiro. Reduzir o meu prazo médio de recebimento. Quanto menor o prazo que eu der pro meu cliente. Ou que eu demorar a receber do meu cliente. Menor será o meu ciclo financeiro. E quanto maior o meu prazo médio de pagamento. Menor também será o meu ciclo financeiro. Então, você quer ter mais dinheiro disponível no caixa da sua empresa ao longo do mês. E ter mais tranquilidade pra poder pagar as suas contas. Foque em girar. Quanto mais o seu estoque girar, melhor. Quanto menor for o prazo de recebimento, melhor. E quanto maior for o prazo de pagamento, melhor. Imagine que o ciclo financeiro, aqui ó. O ciclo financeiro é o tamanho da minha piscina. E agora, pra eu calcular minha necessidade de capital de giro, eu tenho que saber quanto que eu gasto por dia. Que nós chamamos de dispêndio médio diário. O que que é isso? O quanto que eu desembolso em média por dia. Então, vamos supor que na minha empresa eu pago em média por dia mil reais. Léo, como é que eu calculo isso? Você pega tudo que você pagou ao longo dos últimos 90 dias e divida por 90. Você vai saber quanto que você gasta em média por dia, por exemplo. Então, vamos supor que o meu dispêndio médio diário é mil reais. E o meu ciclo financeiro são de 90 dias. Então, se eu preciso de dinheiro pra 90 dias e eu gasto por dia mil reais, eu tenho uma necessidade de capital de giro de 90 mil reais. Aí eu vou lá e faço um trabalho de reduzir o meu prazo médio de estocagem, reduzir o meu prazo médio de recebimento e aumentar o meu prazo médio de pagamento. Então, eu reduzo isso aqui de 90 pra 60 dias. Ok? Vezes os mil reais que eu gasto por dia. A minha necessidade de capital de giro agora é de 60 mil. Isso se chama, sabe o quê? Conhecimento em gestão financeira. Todo empresário necessariamente precisa saber disso aqui, se aprofundar nisso pra poder ter uma boa gestão na sua empresa, botar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. E aí, gostou desse conteúdo? Então, clique no link que tá aqui na descrição desse vídeo que eu separei uma aula completa pra você se aprofundar ainda mais.